Olá meu amigo, olá minha amiga, eu sou o professor Sérgio Carvalho. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer para você uma conversa interessante. Um dia desse um aluno meu, orientando meu, perguntou-me assim, professor, me diga uma coisa professor, por favor, quantas mil horas de estudo você precisou para ser aprovado no concurso que queria? Porque eu, professor, estou com aproximadamente umas 1.257 horas de aula, 1.257 horas de estudo. O que o senhor acha desse número? O senhor acha que já é razoável? Já dá para eu ser aprovado no concurso? E quando ele me fez essa pergunta, ele disse, aproximadamente, mas foi bem em cima, 1.257 horas de estudo. Eu já tomei um grande susto, primeiro, por perceber que alguém tem essa capacidade de catalogar e sair anotando as horas de forma tão precisa e tão rigorosa, como se isso fosse algo imprescindível para ele passar no concurso. E segundo, porque esta pergunta, ela é extremamente subjetiva. Por quê? Porque se você me pergunta se mil horas de estudo são suficientes para ser aprovado no concurso, eu vou lhe devolver outra pergunta, como é a sua hora de estudo? E vou te fazer ainda mais uma segunda pergunta, como é a continuidade do seu estudo? Então vamos analisar esses dois aspectos, ok? Vamos analisar esses dois aspectos. Primeiro aspecto, como é a sua hora de estudo? Porque existe, meus amigos, a hora cronológica. A hora cronológica é a hora de relógio, são 60 minutos, ali, fixo. E existe o bom aproveitamento que você pode fazer desta hora de estudo. Se você vai para o seu ambiente de estudo, um local adequado, de preferência um local silencioso, um local bem iluminado, um local com uma temperatura agradável, um local em que você possa dispor ali dos seus materiais de estudo, trabalhando com os melhores materiais de estudo, os melhores livros, os melhores PDFs, as melhores videoaulas, tudo isso à sua disposição, você usufruindo ali de um planejamento de estudos bem feito que você fez, ou seja, sabendo que naquela hora de estudo, você vai estudar exatamente a matéria certa para o momento, para a ocasião, sem prejuízo do aprendizado das outras disciplinas da sua prova. Se você dispõe de tudo isso, é bem provável que a sua hora de estudo tenha um rendimento maravilhoso. Se você está com a cabeça ali centrada nos estudos, porque problemas todos nós temos, se você levar para o seu momento do estudo aqueles pensamentos, como é que eu vou resolver esse problema, como é que eu vou resolver essa questão aqui que está envolvendo a minha vida, a vida da minha família, se você trouxer os problemas para o momento do estudo, você certamente não vai conseguir se concentrar como seria desejável, como gostaria e como deveria. Então, tudo isso está envolvido na qualidade da sua hora de estudo. Há especialistas que dizem que uma hora de estudo bem estudada, reunindo todas essas condições que eu citei, passa a se transformar em duas horas e meia de estudo. Então, a hora cronológica se transforma em um tempo mais alargado. Uma hora bem estudada, com todas essas condições que eu falei, condições de bom ambiente, boa iluminação, boa sensação térmica, boa temperatura, concentração, direcionamento, bom material de estudo, tudo isso pode levar a sua hora cronológica a render muito mais. Agora, compare com a situação adversa. Imagine que você está estudando ali, num local da sua casa, e no horário ali tem uma televisão ligada bem alto do seu lado, o jornal passando aqui na televisão, crianças correndo aqui ao seu redor, ei, pega menino, pega, aquele barulho todo, papai, papai, todo mundo te atrapalhando, telefone celular tocando a cada cinco minutos, mensagem chegando no WhatsApp aqui, seu celular vibrando toda hora, você interrompe para dar uma olhadinha, e você ali, a guisa de estar estudando para o concurso. Será que essa hora, se você espremer, espremer, vai dar mais do que cinco ou dez minutos de rendimento, de aproveitamento? Certamente que não. Então, o primeiro aspecto de quantas horas eu devo estudar para passar no concurso, é justamente esse, o aspecto da qualidade da sua hora de estudo. Se você não tem um ambiente propício para estudar em casa, então a primeira dica de ouro é essa, procure uma biblioteca pública, procure uma biblioteca aí disponível numa universidade, próximo da sua casa, que permita que você estude por lá, procure uma daquelas salas de cabine de estudo, procure um lugar que te dê uma condição e um ambiente de estudo mais favorável, e isso vai ajudar muitíssimo a você ter um aproveitamento bem melhor do seu tempo de estudo. Se isso não for possível, tente arranjar em sua casa um local em que você possa, de fato, se isolar e dizer para os seus familiares que naquele momento, durante aquelas próximas horas, por favor, não interrompam, não fiquem aqui me atrapalhando, porque eu estou aqui dentro de um projeto de vida, um projeto de vida que vai beneficiar primeiro a mim, mas também a todos vocês, meus familiares, minha esposa, meus filhos, ou então se for uma concurseira, vai beneficiar ela, vai beneficiar o esposo, os seus filhos, enfim, é um projeto de conjunto, procure o apoio da sua família, para que você consiga ter uma hora de estudo muito mais bem aproveitada. Agora vamos para o segundo aspecto, o segundo aspecto é o da continuidade, da assiduidade aos seus estudos. por que que isso é importante? Pelo seguinte, uma situação muito comum, muito frequente, entre os concurseiros, é quando eles começam a estudar, se preparar para concurso, tomei a decisão, a partir de hoje virei concurseiro, vou estudar para o tribunal de justiça aqui da minha cidade, por exemplo, poderia ser qualquer outro concurso, aí o sujeito começa, naquela empolgação toda, todo entusiasmado, já sai comprando material de estudo, sai comprando PDF, vai assinando aqui, esse site ou outro, para assistir a videoaula, daquele professor, daquele outro professor, recebe aqui, algumas indicações, e aí ele começa, naquele propósito de estudar, assiduamente, fiz aqui um plano de estudos, ou mesmo que não tenha feito, mas toda noite eu vou estudar um pouquinho e tal, e começa entusiasmado, mas, quando vai, o tempo vai passando, passam-se as primeiras semanas, passam-se os primeiros meses, quando chega ali no final do terceiro mês, o edital não saiu, não tem nenhum, nenhum fato novo, a respeito do andamento daquele concurso, não tem uma expectativa, de que o edital saia, tão de imediato, pode ser que demore, pode ser que demore aí, mais três meses, mais seis meses, mais um ano, e aquela pessoa, já vai começando a esmorecer, puxa vida, eu estava aqui nessa expectativa, nem se dá conta, de que nesses três primeiros meses, ele mal conseguiu cobrir, o básico das disciplinas, as primeiras matérias básicas, não conseguiu nem cobrir, esse pacote inicial, mas ele já está achando, que está demorando demais, a sair o concurso, olha como a nossa mente, prega tantas peças, em nós próprios, então aí o sujeito, começa a esmorecer, aí ele vai parando, aos pouquinhos, começa a falhar, um dia de estudo, a falhar, dois dias de estudo, já começa a falhar, uma semana inteira, e aí aos pouquinhos, ele vai parando, parando, até que estaciona completamente, aí nessa historinha, de estacionar, ele vai levar, um outro bom tempo, até se decidir, a recomeçar os seus estudos, digamos que foram mais, três meses parado, isso acontece na prática, professor? Gente, vocês nem fazem ideia, de quanto isso acontece, pode ser até que você, que esteja me ouvindo agora, já tenha passado, por situação semelhante, pode ser que essa interrupção, seja de três meses, pode ser que seja um pouco menos, pode ser que seja um pouco mais, mas aí o sujeito, decidiu recomeçar, quando ele vai retomar, dois, três meses depois, o que você acha que vai acontecer? Vai acontecer, que ele vai retomar, lá do zero absoluto, porque aquele direito constitucional, que ele estava começando a estudar, aquele direito administrativo, aquela língua portuguesa, aquele raciocínio lógico, com três meses de abandono, já foram para o espaço, o que foi que ele mandou, para o cérebro, para a mente dele, mandou a seguinte mensagem, eu vou parar, e se eu vou parar, é porque não é importante para mim, o seu cérebro, a sua mente, só vai guardar na memória, aquilo que você comandar, para a sua memória, que é importante para você, se você abandonou aquele estudo, você disse, para a sua memória, isso não me interessa, joga fora, e a memória, não vai ficar armazenando, aquilo que você, não valorizou, e aí lá, vai você voltar para o zero novamente, aí você recomeça, vai recomeçar, já fez o primeiro estudo, abandonou, vai fazer o primeiro reinício, o primeiro reinício, aí você começou, e ali, se empolgou novamente, foi, foi, avançou uma semana, duas, três, passou-se o primeiro mês, você estudando, empolgado, começou a surgir um boato, que o concurso poderia sair, estudou o segundo mês, estudou o terceiro mês, e aí, novamente, veio aquele balde de água fria, o governador disse, não, não vamos lançar o concurso, o presidente disse, não, esse ano não vai ter concurso, o prefeito disse, vamos passar para o ano que vem, e aí você já foi esmurecendo, já foi esmurecendo, achando, achando que, era melhor parar, porque, não sei nem quando é que vai sair esse concurso, como se você não precisasse desse prazo, para se aperfeiçoar em todas as matérias, para dominar todas as matérias, como você precisa dominar, e aí você foi deixando passar, foi diminuindo o ritmo, diminuindo, aconteceu de novo, repetiu-se a mesma história do início, você parou outra vez os seus estudos, interrompeu novamente, sei lá por quantos meses, haverá esta segunda interrupção, e aí, lá, mais para adiante, você ficou naquela, puxa vida, estou aqui nesse emprego, que eu não gosto, ganho pouco, me explora, me sufoca, não me realiza, eu queria mesmo, era ser um auditor da receita, eu queria mesmo, era ser um delegado da Polícia Federal, eu queria mesmo, era ser um agente, da Polícia Federal, eu queria mesmo, era ser um analista judiciário, desse tribunal aqui, mas, é, eu estou aqui parado, estagnado, vou recomeçar, então, você já viu, que esta pessoa, está vivendo dentro de um padrão, de começo e interrupção, começo e interrupção, começo e interrupção, e cada vez que ela recomeça, em função das interrupções, que já fizeram antes, ela vai ter que recomeçar, do zero absoluto, e isso traz, dois efeitos negativos, o primeiro efeito, é que ela não consegue avançar, como deveria, e daqui a pouco, abraçar, o primeiro estudo, de todas as matérias do concurso, o segundo efeito, é que, como cada vez, que ela vai retomar os estudos, ela tem que retomar do início, aquilo é frustrante, é frustrante, porque, ela vai pensando assim, puxa vida, está certo, que eu já estou meio esquecido, de muita coisa, mas eu já vi tudo isso, uma vez, ou duas vezes, ou três vezes, e aí ela se sente frustrada, ela se sente enfraquecida, tem gente que começou antes dela, já está bem mais adiante, porque não fez as interrupções, não parou, conseguiu dar sequência aos estudos, e ela já vai começando a colocar, pensamentos negativos, pensamentos de uma pessoa que se subestima, ah, todo mundo é melhor do que eu, só eu que não tenho condições, só eu que não tenho capacidade de avançar, de evoluir, eu estou estagnado, começa a pensar negativo, vai depreciando a sua própria autoimagem, quando na verdade ela não se deu conta, de que tudo isso foi decorrência, da não continuidade nos estudos, e aí num caso como esse, que a pessoa estuda, para, estuda, para, estuda, para, como é que a gente vai fazer uma conta, para dizer quantas mil horas essa pessoa vai precisar de estudo, não vai dar para dizer nada disso, não vai dar para dizer, porque cada reinício é um recomeço do zero, então, essa pessoa vai ter que multiplicar muito as horas dela, e ainda assim, e ainda assim, se ela não resolver de uma vez por todas, sair desse padrão, de interrupções e reinícios, se ela não sair desse padrão, ela vai se dar conta, um belo dia, de que está jogando o seu tempo fora, tempo de vida, tempo precioso, podia estar fazendo outra coisa, porque se ela decidir o que quer passar no concurso, ela tem que abraçar a missão, e o compromisso consigo, o compromisso de ser um concurseiro profissional, não é aquele que vive só para estudar não, ele pode sim conciliar trabalho e estudos, como eu sempre fiz, por exemplo, eu nunca na minha vida tive oportunidade, de apenas estudar para concurso, eu sempre estudava e trabalhava, e muitas vezes trabalhava os três expedientes, porque eu trabalhava de manhã e de tarde, dava aula à noite, como eu já era um professor muito procurado, às vezes tinha aula para mim, todas as noites da semana, tinha aula no final de semana, e ainda assim, ainda assim, eu conseguia conciliar trabalho e estudos, por quê? Porque eu estava decidido a fazer isso, eu estava decidido a passar no concurso difícil, que é o concurso do Auditor Fiscal da Receita Federal, não preciso falar isso, todo mundo sabe que é uma prova muito, muito complexa, uma prova muito exigente, com muitas disciplinas, provas dificílimas, e eu consegui, consegui, porque eu dei sequência ao meu estudo, então mesmo que você tenha poucas horas de estudo por semana, se você não parar, você todo dia sobe um degrauzinho, todo dia sobe um degrauzinho, mas a interrupção vai matando esse processo, a interrupção faz com que você suba alguns degraus, e recomece lá do zero, tem que descer tudo de novo, sobe alguns degraus, desce novamente, sobe alguns degraus, desce novamente, nunca vai chegar lá em cima, tá certo? Nunca vai chegar lá em cima, então, já falamos de dois aspectos, relacionados a essa questão, do número de horas necessárias, para passar no concurso, a qualidade da sua hora de estudo, e, a sequência, que você consegue imprimir, ao longo do tempo, aos seus estudos, tá? E só para finalizar aqui, essa nossa conversa, tem sempre alguém que me pergunta assim, professor, eu ouvi, de um especialista em concurso, Fulano falou, Cicrano disse, que só passa em concurso, só passa em concurso, quem cataloga, quem anota ali, tudo direitinho, quantas horas estudou naquele dia, quantas horas estudou na semana, quantas horas estudou no mês, quantas horas no semestre, quantas horas no ano, e assim vai somando, e vai catalogando, o número de horas que estudou, porque se não fizer isso, não passa no concurso, meus amigos, essa ideia para mim, é completamente sem sentido, primeiro, porque eu sou a prova viva, de que isso não é verdade, tá? Não estou dizendo, que se você, você gosta de anotar, suas horas de estudo, continue anotando, eu só estou dizendo, que isso não é algo, imprescindível, para a sua aprovação, não é, mas como assim, professor, não é, o cara disse que sim, eu estou dizendo que não, eu estou dizendo que eu, professor Sérgio Carvalho, nunca fiz anotação de quantas horas, eu estava estudando naquele dia, naquela semana, naquele mês, naquele semestre, naquele ano, é, e apesar de nunca ter feito anotações, do meu, é, do, da soma das horas de estudo, que eu já tive até então, é, apesar de nunca ter feito essa soma, eu consegui ser aprovado, no concurso, que eu almejava, desde o início, o Auditor Fiscal, da Receita Federal, do Brasil. Então, vejam, é, tem que se ter uma distinção, entre o que é importante, o que é relevante, de fato, o que, de fato, é imprescindível, de outra, coisa que, pode te ajudar, de alguma maneira, se, né, se você colocar na cabeça, que tem que somar as horas, que vai se sentir melhor, se você souber, que já tem, mil duzentas e cinquenta e sete horas, de estudo cumprida, se isso fizer você se sentir melhor, ótimo, tá, mas não é algo, é, imprescindível, e nem é garantia, de que você vai passar no concurso. E o que é a garantia, que eu vou passar no concurso, professor? Eu hoje, já trouxe duas, duas dicas, muito especiais para você, que são quase garantias, que vão levar você, a uma condição, de concorrer à vaga, concorrer verdadeiramente, brigar por aquela vaga do concurso. A primeira, é colocar qualidade, qualidade na sua hora de estudo, e a segunda, é dar sequência, continuidade, ao seu processo de aprendizado, não deixando de estudar, é, quando está por qualquer motivo, porque desanimou, porque acha que o edital vai demorar a sair, por isso ou por aquilo, não desanimar, não quer dizer que você não possa tirar uma folguinha aqui e ali, não, pode, claro que pode, mais do que pode, deve, algumas vezes, em algumas ocasiões, ao longo dos meus sete anos de preparação, eu fiz os meus feriados prolongados, sim, eu decretei minhas férias de uma semana sem estudar, fiz isso várias vezes, porque eu chegava no momento em que a minha experiência já de vida me dizia, agora está na hora de eu fazer aqui uma semana de recesso para mim, uma semana de folga, não vou tocar nem livro, vou tirar para desopilar, para descansar, para ir para a praia, para ir para o cinema, para ir namorar, para ir, é, espairecer a minha cabeça, e depois eu volto com força total, com todo o ânimo, toda empolgação, isso é algo possível, mas é bem diferente, vejam que é bem diferente, de você interromper os seus estudos por vários meses, para depois ter que recomeçar do zero absoluto, percebem a diferença? Sim, então aproveitem essas duas dicas de hoje, tá, que certamente, certamente você vai conseguir, é, ter um avanço, uma progressão bem maior na qualidade do seu aprendizado, tá certo? E outra coisa, professor quer dizer também que você está sugerindo que eu não faça mais o cômputo, é a anotação das minhas horas de estudo, não estou falando nada disso, vou falar de novo, tá, eu particularmente nunca fiz, então eu posso afirmar que isto, computar as horas de estudo, todo dia, todo momento, não é algo imprescindível para ser aprovado, se você gosta de fazer, faça, mas eu já vejo assim, aqui, ali, é, casos assim meio que extremos, sabe, meio que extremos, o sujeito começa a estudar, põe o cronômetro para funcionar, se ele para para tomar um golinho d'água aqui, antes de pegar o copo, ele parou o cronômetro, aí ele bebeu o golinho, guardou o copo, botou o cronômetro para funcionar de novo, ou seja, já vai virando meio que uma paranoia, sabe gente, e tem, aí eu vejo, sim, já vi casos assim, em que a pessoa está muito mais preocupada, em marcar o tempo de estudo, do que propriamente em aprender aquele conteúdo, aí já deixa de ser algo saudável, e já se torna algo prejudicial, o que é importante, o importante é você ter um plano de estudos, e cumprir esse plano de estudos, dentro do maior compromisso, o maior comprometimento, ok, evitando as desculpas verdadeiras, evitando tudo que te atrapalha, concentrado no seu projeto de aprovação, que pode levar de alguns meses, a vários anos, e aí tem que ter essa determinação, essa força, essa fé, essa vontade de vencer, e você consegue chegar lá, ok, meus amigos, espero que essa nossa conversa tenha sido produtiva, espero que vocês tirem algo de bom, desta nossa mensagem, um forte abraço a todos, e a gente se vê.